Foi deflagrada hoje a operação Olho de Horus. Horus é o olho que tudo vê. A polícia desarticulou grupos criminosos e prendeu oito investigados no estado. Além das prisões, três suspeitos entraram em confronto com equipes policiais e morreram. Quem traz todas as informações e os detalhes desta grande operação é o nosso repórter Douglas Magalhães. Olho no olho! Bronca na tela! Nas primeiras horas da madrugada de hoje, uma reunião com dezenas de policiais. Policiais civis, militares e também a guarda municipal. Todos estes policiais recebem instruções para mais uma operação do DENARC no estado de Sergipe. A operação Olho de Horus. Enfim, os policiais se reúnem e vão até o agreste sergipano. Aqui, eles se espalham. O alvo principal é Itabaiana. A polícia está aqui para combater três quadrilhas. Duas envolvidas com o tráfico de drogas e uma com invasão de sítios de chácaras no interior do estado. E também com homicídios e estupro. A polícia se espalha e prende seis elementos envolvidos com estas quadrilhas. Outros três confrontaram com a polícia, trocaram tiros com a polícia e vieram a óbito. Várias armas foram apreendidas. Drogas também foram apreendidas. De acordo com o coordenador, as duas quadrilhas de traficantes de drogas, vez por outra, entravam em combate com a quadrilha dos elementos que invadia sítios de chácaras. Em um determinado momento, de acordo com as investigações da polícia, os traficantes atiraram na mão de um invasor de sítio aqui no agreste sergipano. O confronto era constante entre os traficantes e os invasores de sítio. E a polícia se aproximou mais das investigações e aí surgiu a operação, que hoje visitou diversos pontos em Itabaiana, Campo do Brito, Macambira e outros municípios do agreste sergipano. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Valeu Douglas, como eu gosto de começar o programa assim, com mais esta grande operação, mais esta grande ação da polícia ou das polícias do estado de Sergipe. 1h16 agora, você acompanhando as imagens e eu já tenho o Douglas Magalhães agora ao vivo comigo, trazendo as atualizações das últimas horas, o que aconteceu aí nos últimos momentos. Está aqui o meu amigo Douglas Magalhães no DENARC com o delegado André Davi. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio Luiz, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Na realidade, a operação está em andamento e a gente começa atualizando, subiu para oito o número de pessoas presas nesta operação. Oito presos, três confrontaram com a polícia e foram a óbito. Esta operação se espalhou por vários municípios do Agreste e também do sertão sergipano. Delegado André Davi, boa tarde. Eu abro essa entrevista perguntando ao senhor, foi dessa vez que a polícia prendeu o peixe grande do tráfico aqui no estado de Sergipe? Boa tarde, Douglas, boa tarde, Cláudio, boa tarde, telespectadores. Sim, nós prendemos elementos que faziam parte da sociedade, da alta sociedade do Agreste sergipano, do sertão também, porque é senso comum de que a polícia, infelizmente, dizem isso, só prende pobre, só prende negro, mas esses elementos que, inclusive uns que foram entrar em confronto conosco, elementos brancos, com poder aquisitivo elevado, com patrimônio de veículos de alto valor que foram prendidos, joias de alto valor, muito dinheiro, cocaína, maconha, tudo isso apreendido por ele, tudo isso aproveito do crime. Então, realmente, nós pegamos peixes grandes mesmo. Na realidade, essa operação ainda está em andamento, vocês não podem fazer um balanço final, mas até agora temos números, quais são os números atuais? Bom, a operação, ela abraçou dez municípios do estado de Sergipe, oito elementos foram todos mandados entre busca e prisão, cumpridos, houve flagrante também, oito elementos presos e três elementos, infelizmente, reagiram à abordagem policial e virou a obra. Muita cocaína preenchida? Sim, uma quantidade razoável de cocaína, cujo valor é elevado no mercado, uma quantidade também elevada de maconha, dinheiro, arma de fogo, joias, veículos de alto valor, celulares, computadores, paredão de som, né? Se é assim que pode se falar de forma vulgar. Ou seja, eles tinham um patrimônio elevado, elevado mesmo. Tudo isso, repito, proveito do crime, proveito do tráfico de drogas. Olha, Cláudio, amigo telespectador do Tolerança Zero, o negócio estava crescendo tanto, essas quadrilhas do interior, que elas já estavam brigando entre si. Durante a fase de investigação, a polícia acompanhou uma rota de colisão entre essas quadrilhas, em que um membro de uma quadrilha atirou na mão do outro, não foi o doutor? Isso, isso é. Eles, como é comezinho, eles disputam o espaço do tráfico de drogas com violência. Não há acordo, não há diálogo entre traficantes. Então, quando há um conflito de interesse, de espaço de drogas ou dívida de drogas, eles resolvem, infelizmente, na violência. Infelizmente, né? Daí, quando a polícia vai enfrentar, vai cumprir o mandato de prisão, existe a possibilidade de ser recebida, como foi, com violência. E a polícia tem que estar preparada para revidar de forma justa, de forma legal. E o policial não pode ir para casa, pode cumprir o seu dever morto. Isso não vai acontecer, não pode acontecer. Ok, então, doutor André da Vida, diretor do DENAC, muito obrigado por ter recebido a nossa equipe. Hoje aqui, Cláudio, está todo mundo trabalhando. Olha aqui, as equipes que saíram durante a madrugada chegaram na delegacia ontem à noite. Alguns já foram para casa dormir, outras equipes estão trabalhando. Aqui está em revezamento, né? Não, eu não estou em revezamento, não. Estou desde ontem aqui. Mas existem outras diligências, outras demandas, e a gente tem que saber compartilhar e conseguir otimizar o serviço, né? Tá bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui no DENAC, exclusivo para Tolerância Zero. Douglas Magalhães, esse aí no jargão popular é casca grossa, meu amigo. Esse delegado André da Vida não tem negócio de tirar cochilo com ele, não. É bronca para valer. Muito obrigado, viu, Douglas? Obrigado também ao delegado André da Vida falando conosco aí. Você acompanhando todos os detalhes desta operação de hoje. Hoje a operação continua em andamento. É importante lembrar que às 18 horas a nossa Maricena vai trazer o resumão do dia, os acontecimentos do dia. A Maricena, às 18 horas, no Cidade Alerta Local. Vem pra cá, vem comigo aqui. Olha, nós fazemos essa abordagem quase que diariamente aqui no nosso programa. Eu fico feliz quando nós podemos observar o avanço das nossas forças. Nós temos entendimento desta guerra que é deflagrada há muitos anos em todo o nosso país. Haja visto as situações que estamos vivendo no Rio de Janeiro há muitos anos. Vivendo em São Paulo, vivendo em Salvador, em guerras deflagradas. E isso que nós pedimos aqui, que clamamos às autoridades policiais, é o avançar, é o ganhar de espaço das autoridades policiais. Ouvir o que este agente da lei acabou de dizer. O homem da lei tem que cumprir a sua missão e tem que voltar pra casa para abraçar os seus filhos. É exatamente isso. E tirar o espaço da bandidagem, da criminalidade. Nós falamos aqui e tudo vem a encaixar direitinho diante dos fatos que nós apresentamos. Ouvimos aí o Douglas falando e relatando na sua matéria. Ouvimos também o delegado dizendo na sua matéria de uma guerra que está acontecendo continuamente. E esta operação de hoje contemplou 10 municípios, preste atenção, 10 municípios do estado de Sergipe. É um avançar significativo. Eu que sou um crítico ferrenho, vocês sabem disso. É hora de parabenizar a Secretaria de Segurança Pública e parabenizar principalmente estes homens que estão na linha de frente de batalha. Defendendo o seu povo, defendendo a sua população. 1h22 agora em Aracaju, Sergipe. E ainda tem muito mais, muito mais. O que vocês querem falar aí? Pode falar. Ah, menina moça agora, né? Vamos pra menina moça? Eu não entendi a outra coisa que vocês falaram aí. Estão as duas falando. Pode falar. Ah, assim, de um dos elementos que morreu em combate, é isso? Foram três mortos, né? Três mortos. Pode subir as imagens, pode subir as imagens. Pronto, esse aí tinha um vulgo de Scoob. Olha aí, ó. Esse foi um dos mortos. Foram três que resolveram bater de frente com a polícia. E outro detalhe também importante na fala do delegado André Davi. Quando eu digo aqui que a estrutura não está dentro das favelas, tem gente que imagina isso, que a estrutura do crime está dentro das favelas. Não está. Está nos palacetes, nos condomínios de luxo. Esta é a realidade do Brasil. Não imagine você que a grande estrutura, quem tem a grana, quem banca a estrutura da cocaína, o dono do dinheiro, o dono do capital, ele não está na favela. Ele está nos condomínios de luxo. E aí, quando a polícia chega, diante desses elementos, eles também vão ao confronto. Se vão ao confronto, quem tem que morrer é o bandido.